Existe um assunto recorrente aqui na minha comunidade, nesse canal, não tanto no YouTube, mas principalmente lá na Twitch, que eu gosto sempre de falar, de abordar, e eu acho que ultimamente eu tenho visto algumas coisas que eu vou explicar um pouco melhor, que me trouxe a necessidade de abordar novamente esse assunto, e eu acho um assunto muito importante a gente conversar. Hobby não é investimento, Magic não é investimento. Se você quer ganhar dinheiro com alguma coisa, o ideal é você estudar a economia, estudar as formas de aplicar o seu dinheiro em lugares que possam te dar ou uma segurança ou uma rentabilidade que você procura. Magic é Hobby, Card Game não é investimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plane em Alta. Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu produzo conteúdo de Card Games há quase oito anos, e hoje estou vivendo aqui de produção de conteúdo no Diário Plane em Alta. Então, todo o apoio que vocês estão trazendo, estão dando ao canal, é sempre muito importante, né? Seja com apoio financeiro lá no Apoia-se ou com sub na Twitch, né? Tem um link pra nossa Twitch, tem um link pro nosso Apoia-se aí na descrição. Ou se você não quiser apoiar financeiramente, o seu apoio com o like, com o comentário e com a inscrição no canal é muito bem-vindo e ajuda de verdade, tá? Você faz realmente uma força aí pro nosso canal poder crescer cada vez mais, e eu agradeço muito por isso. Recentemente, galera, eu tenho visto alguns vídeos aí em canais, né, diversos no YouTube, inclusive em canais de amigos meus, onde as pessoas estão falando sobre se vale a pena ou não jogar jogo Y, X, Z. Os que eu mais tenho assistido ultimamente é o pessoal falando sobre One Piece Card Game e Lorcan. E, obviamente, são os dois jogos que mais me chamaram atenção e mais me motivaram a fazer esse vídeo porque são jogos aos quais eu estou trazendo conteúdo aqui no canal recentemente. Então, se você quiser ver conteúdo de Lorcan, tem vídeo falando sobre o jogo em si, falando sobre como jogar a gameplay, tem unboxing com review dos três decks básicos que saíram aí nessa primeira edição, entre outras coisas. Inclusive, se vocês quiserem ver mais vídeos de Lorcan, deixe nos comentários pra eu saber. E, recentemente, eu entrei no mundo do One Piece Card Game também, né? O Lorcan, eu consegui o material porque um amigo meu trouxe dos Estados Unidos. Eu dei muita sorte, não só porque eu tava com o amigo lá e porque ele encontrou o material, porque nem lá fora a galera tá encontrando. Já o One Piece, ele é um card game da Bandai, né? Ele é feito baseado em um dos maiores animes da história, tá? Uma das maiores obras da história, assim, de desenho animado, né? Temos agora o lançamento da série Netflix que tá um buzz total. Imagino que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já devam ter visto essa série da Netflix também. Alguns de vocês devem assistir aí o anime também. Eu comecei a assistir recentemente, ainda tô no episódio cento e pouquinho, cento e vinte ali, né? Terminando ali o arco de Alabasta, da Vivi, ainda não terminei essa parte. Mas eu tô me interessando muito pelo jogo. Eu achei o jogo do One Piece um jogo muito simples, né? Calma aí, não é que ele é um jogo simples, né? Não é um jogo fácil, né? Mas é um jogo que pra você aprender a jogar, você não tem uma complexidade absurda igual você e no Magic The Gathering. Você consegue com os decks pré-montados, que são decks bons, diferente dos decks de outros card games, inclusive do Magic, né? Que esses starter decks são um lixo. Mas diferente desses starter decks do Magic, os starter decks do One Piece, cara, vem com cartas, inclusive, que jogam competitivo. E você vê que são cartas que jogam competitivo, mas não são complexas. Você consegue sentar e em poucas horinhas jogando com alguém que sabe o jogo, consegue te ensinar, consegue fazer você aprender a jogar. Bem, dito isso, né? Eu não tô aqui pra fazer uma propaganda de Lorcana, se você deve ou não jogar Lorcana. Eu não tô aqui pra fazer uma propaganda se você deve ou não jogar o One Piece. Na minha concepção, na minha visão, o que muita gente hoje tá tratando... Ah, e olha, não foi só em um vídeo que eu assisti isso, né? Foram vários vídeos que eu assisti. Ah, eu não vou começar a jogar esse jogo porque ele tá sendo licenciado e daqui a dois, três anos, nada me garante que esse jogo... Que a empresa continue licenciando o jogo. Pô, já aconteceu com Star Wars, já aconteceu com Marvel, já aconteceu com X, com Y, com Z. Por que que não vai acontecer com esses jogos também? Aí eu pergunto pra você, por que que você joga Magic? O que que te garante? Ah, Thiago, o Magic tem 30 anos, beleza. Há 30 anos a gente ouve que o Magic vai morrer. E todo ano, mesmo ouvindo que o Magic vai morrer, que o Magic vai acabar, você continua. O Magic, ele é um produto da Hasbro. Você garante que a Hasbro, ela nunca vai à falência na história, assim? Você consegue garantir isso, né? Você consegue garantir que um jogo, só porque ele tem 30 anos, ele nunca vai vir à falência? Mas você continua gastando dinheiro no Magic, você continua comprando muita coisa de Magic. Você gosta de card game? Você quer aprender um card game? Você tem interesse num card game novo? O que te faz pensar, o que te faz avaliar que você só pode entrar num card game novo se esse card game for longevo? Isso pra mim não faz o menor sentido. Ou seja, você quer gastar 10 reais numa carta hoje e quer que daqui a 5, 6, 7, 10 anos o jogo continue vivo e essa carta custe, né? Ou valha pelo menos 10 reais que foi o que você pagou nela. No caso, obviamente com a inflação e tal, ela vai valer, sei lá, seus 50 reais, vamos colocar assim. Você tá tendo uma... você pensando dessa forma, você tá tendo uma visão de investidor. E aí eu volto ao começo desse vídeo. Magic, card game, hobby não é investimento. O fato de você ter gasto mil reais numa caixa de boosters e de repente você, dois anos depois, você tem algumas cartas ali que valorizaram e que você conseguiu vender por 500 reais uma carta. Nossa, olha só, Tiago, como eu consegui vender uma box que eu comprei por mil reais e um tempo depois eu consegui ganhar com essa box 3 mil reais. Ou seja, eu ganhei 2... eu tive um lucro de 2 mil reais. Cara, desculpa, isso daí não é... não é investimento. Com todo respeito. Isso aí é sorte, isso aí eu costumo brincar muito, falar que isso aí é uma raspadinha. Você paga 20 reais numa raspadinha, raspou e ganhou 40. Caramba, isso é investimento? Eu acho que não é investimento, né? Então assim, quando a gente for falar sobre jogos, e aí a minha postura do porquê que eu trouxe esse vídeo, cara, é que ultimamente tem me incomodado bastante. Se não me incomodasse, eu não estaria fazendo esse vídeo, obviamente. Mas me incomoda. Me incomoda ouvir uma pessoa falando Ah, eu não vou jogar esse jogo porque daqui a 3 anos ele pode morrer. Cara, eu comprei ali, ó. Aqui vai estar, obviamente, desfocado. Mas eu tô aqui até hoje com o meu Keyforge aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Keyforge. Minha caixa de Keyforge. Eu não vejo ninguém jogando Keyforge. Ninguém falando. Mas, cara, eu não me arrependo de ter gasto 60 reais, sei lá quanto, naquilo dali. Assim como eu já gastei, sei lá, 60 reais pra ir num cinema, ver um filme, ter aquela experiência bacana. Esse aqui, o dia que eu quiser alguém vir aqui em casa e falar Caraca, o que é isso aqui? Legal. Pô, vamos jogar? Me ensina a jogar? Mano, eu consigo sentar na minha mesa e jogar. A mesma coisa com o Lorcana. Eu tenho três decks de Lorcana ali no... Guardados agora, né? Depois que eu fiz os unboxings e os reviews. Os reviews. Tenho três decks de Lorcana. Eu pretendo ainda trazer gameplay de Lorcana pro canal. Mas esses decks, cara, quando eu quiser, a hora que eu quiser, eu sento na minha mesa ou levo pra casa de algum amigo e amiga e a gente joga. Tem três decks pra gente brincar e jogar. É um card game. Qual a diferença disso, por exemplo, pro Munchkin? Que eu paguei, sei lá, 80 reais numa caixa de Munchkin e eu jogo a cada três meses, sei lá, quando tem gente reunida, amigos reunidos pra beber e se divertir. Eu jogo Munchkin, né? Um Uno, por exemplo, obviamente que, né? Ah, beleza, Thiago. Pô, o Uno é mais fácil, todo mundo sabe jogar. O Munchkin já é um pouquinho mais complexo, nem todo mundo sabe jogar. Mas é a mesma coisa. Se eu quisesse sentar um amigo meu que é jogador de Magic e me visita aqui em casa. Caraca, você curte o One Piece? Eu falei, curto. E você também. Quer jogar? Quer só aprender? Ver como é que é? Cara, vambora. E a gente tem ali meia hora, uma horinha de jogo, de divertimento. Mano, é isso. Isso é hobby. Isso é hobby. Eu não me importo. Eu paguei cem reais em cada deck de One Piece. Eu não me importo chegar no que vem a Bandai e falar assim. Olha, galera. Valeu. Falou. One Piece acabou. E é isso. O que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou jogar no lixo? Não. Esse board game que você compra. Paga trezentos reais no board game. Você joga uma vez por ano. No Natal. Com seus primos. E aí? Você vai dizer que não valeu o investimento? Você vai dizer que... Enfim. É... Basicamente é isso, sabe? Eu entendo... E aí eu queria abrir um parênteses. Meu cabelo tá caindo. Eu entendo que se você estiver falando de competitivo, é diferente. Tá? Por exemplo, se você quer entrar no competitivo de One Piece, hoje você vai gastar uma grana, quase a mesma grana que você gasta com Magic, por exemplo. Ou com quase qualquer outro card game. Porque é assim. Se você quer jogar card game competitivamente, você vai gastar dinheiro independente. Se é Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, One Piece ou qualquer outra coisa. Aí você pode falar. Pô, Thiago. Eu não vou montar um deck de mil reais hoje sem saber se esse jogo vai durar três anos. Eu até concordo com você. Eu falo, faz sentido você não querer montar um deck de mil reais. Agora, se você tem dinheiro, se você vai na loja toda semana jogar, supondo que esse jogo dure, sei lá, três anos. Olha, você investindo mil reais num deck, você vai jogar toda semana numa loja durante três anos. Obviamente que o metagame muda, você vai tendo que gastar. Gente, isso é card game, tá ligado? Isso é card game. É a mesma coisa. Vou montar um... Vou montar... Eu entendo se você não quiser. Tipo, eu realmente entendo. Isso eu entendo como... Olha, Thiago. Não quero gastar esse dinheiro pra jogar esse jogo competitivamente. Prefiro gastar no Magic, porque no Magic eu já tenho uma segurança. Já conheço o jogo. Já sei os atalhos. Beleza. Pô, tranquilo. É... Mas isso é uma coisa inerente. Você pode hoje montar um deck modern e gastar 10 mil reais e ano que vem eles lançam uma coleção modern nova que seu deck simplesmente fica obsoleto. Você pode mandar um standard e na próxima coleção, lançamento, esse deck ficar obsoleto. Isso é inerente ao competitivo dos card games. Em qualquer jogo vai ser assim. Se você discorda, tem uma visão contrária, deixa nos comentários. Bem, eu acho que é isso. Eu realmente queria abordar esse assunto sobre tratar o hobby como investimento. Eu acho isso muito errado. Eu acho que você tem que ter na cabeça... Se o dinheiro que você está gastando é um dinheiro que você pode gastar, se você pode gastar esse dinheiro, é um dinheiro que você está comprometendo a sua renda pra você se divertir, tudo bem. hobby é diversão, hobby é bem-estar. Se você está gastando com o seu bem-estar, você está fazendo uma coisa boa. Você não, não deixe, não deixe que alguns tipos de... Não estou dizendo que são opiniões erradas. Mas, entendam, não estou dizendo que são opiniões erradas. O que eu quero trazer aqui é um contraponto de várias opiniões que eu vi ao longo dos últimos tempos nas redes sociais e no YouTube. Eu estou trazendo o meu contraponto. Essas opiniões dizem, não comprem, não gastem, você vai se arrepender, não vale a pena o investimento. A minha opinião é, o dinheiro é seu, isso é um hobby, não é um investimento. Trate o jogo como uma diversão e um bem-estar. Se você gastar dinheiro agora nele, o importante é o quanto que ele vai te trazer de bem-estar agora e a curto prazo. Se daqui a 5, 10 anos esse jogo não estiver te trazendo bem-estar, cara, não faz o menor sentido pensar nesse tempo todo. Afinal de contas, nada garante que o Magic esteja te trazendo bem-estar daqui a 10 anos. E aí? Se você gastar 10 mil reais com o Magic hoje, daqui a 5 anos, o Magic continua vivo, mas você odiar o jogo. Entendeu? Ah não, Thiago, eu posso vender, porque ainda vai existir o jogo, beleza. É complicado, tá, meus amigos? É complicado. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Não esqueçam de deixar o likezinho, não esqueçam de se inscrever no canal. E se você tem algum outro assunto polêmico, salgado, quente, que você quer trazer pra discussão, deixa aí nos comentários que eu adoro discutir assuntos polêmicos. É isso. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Falou, valeu, fui.